A polícia continua a busca pelo namorado da engenheira ambiental Marleide de Oliveira Junqueira, que está desaparecida há 19 dias. Ele é apontado como o principal suspeito. O pedido de prisão preventiva de Antônio Luiz Santos foi decretado hoje. O último contato dele com a família de Marleide Junqueira foi por telefone há uma semana com o tio dela. Procurou uma amiga de Marle, na verdade, não sabia que ela me conhecia. Ele disse que queria falar comigo. Aí me ligou, realmente a gente começou. Agora sim, eu achei muito tranquilo as perguntas, a colocação dele. Segundo ele, também sabia que Marleide estava sumida. Mas ele só ficou sabendo mesmo, na verdade, na quinta-feira. E aí ele estava preocupado, porque Marleide tinha sumido, ele também estava ligando, o celular de Marleide só estava dando caixa. E, tipo assim, eu achei ele muito tranquilo na conversa dele. Um dos quatro endereços de Antônio é aqui neste conjunto habitacional no Doron. Segundo os vizinhos, ele esteve no apartamento pela última vez, sozinho, no sábado. Nossa equipe de reportagem foi até o apartamento, mas ninguém atendeu. Marleide está desaparecida há 19 dias. Segundo familiares, ela recebeu uma ligação do namorado e saiu de casa para se encontrar com ele. Foi a última vez que ela foi vista. E uma menor está desaparecida há quase 10 dias. A adolescente foi vista pela última vez na companhia de um advogado. Ruth viu a filha pela última vez no dia 31 de agosto. Manuela Alves Ferreira, de 16 anos, falou para a mãe que iria fazer um trabalho da escola na casa de uma colega. Mas não foi vista pela amiga e nem dormiu em casa. No dia seguinte, enquanto a mãe estava no trabalho, Manuela voltou, pegou roupas e objetos pessoais. A última notícia que se tem da garota é que ela foi vista no escritório de um advogado em Mata de São João, cidade em que morava com a mãe. As amigas já foram todas investigadas pelo Conselho Tutelar. Perguntaram, ela não deixou nenhuma pista, não disse, não mostrou insatisfação. Perguntei também a algumas amigas dela se ela tinha dito que estava insatisfeita comigo por algum motivo. Que eu possa não saber, mas talvez ela conversando com as amigas poderia saber. Em nenhum momento, não sei realmente qual foi a causa que levou ela a sair de casa. A produção da TV Itapuã entrou em contato com o advogado Carlos Eduardo Pessoa Ribeiro, que deu carona para Manuela. Ele não quis gravar entrevista e disse que foi enganado pela adolescente. De acordo com o advogado, Manuela mentiu quando pediu carona, dizendo que a família sabia da vinda dela para Salvador para se inscrever num curso pré-vestibular. Ruth Alves procurou a polícia no dia 3 de setembro. Na delegacia de repressão a crimes contra a criança e o adolescente, o advogado é considerado suspeito do desaparecimento da garota. Ele se deslocar de Mata São João até Salvador e a menina desaparecer sem ele saber o separadeiro, nem dar nenhuma informação a respeito. No momento, ele é o único suspeito da situação. No bar da Regina, no Vale das Pedrinhas, local onde o advogado disse a polícia ter deixado o adolescente, A foto de Manuela Alves Ferreira está pendurada na parede, uma tentativa de encontrar a garota. A mãe, hoje, teme pelo que pode ter acontecido ao estudante. Ela é muito imatura, eu tenho medo de alguém ter aliciado, ter levado ela para uma dessas casas. Ela está lá sem poder entrar em contato comigo, certo? E está envolvida, talvez, em drogas, prostituição, eu tenho muito medo. Os agentes do Complexo Penitenciário de Salvador se reuniram hoje em assembleia. Eles decidiram que vão realizar uma manifestação na próxima quinta-feira, em frente à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, no Centro Administrativo da Bahia. Hoje de manhã, eles protestaram na porta do Complexo, na Mata Escura. Com cartazes e carros de som, os agentes reclamam da prisão de dois colegas dentro da Operação Máscara. A ação desarticulou uma quadrilha de estelionatários, chefiada de dentro da penitenciária Lemos Brito. Os agentes reivindicam ainda a nomeação dos 790 aprovados no último concurso público. Por telefone, a assessoria da Secretaria de Justiça informou que até agora não recebeu nenhuma pauta encaminhada pelos agentes penitenciários. Segundo o órgão, assim que o documento chegar, será respondido. Nessa quarta-feira, a polícia prendeu cinco homens acusados de assaltar farmácias nos bairros nobres de Salvador. Com o dinheiro do roubo, eles compraram dois carros para cometer outros crimes. Denilson Porto é apontado como o mentor dos assaltos às farmácias. Junto com ele, a polícia também prendeu Maurício Pereira, que dirigiu o carro nas fugas. Depois da prisão em flagrante, eles denunciaram Wagner Correia Oliveira e Claudionor Guimarães da Paixão, o Muzenza, de participação nos crimes. A quadrilha teria se especializado em assaltos a farmácias de bairros nobres, entre a Barra e a Pituba. O último estabelecimento que foi alvo da ação dos criminosos, na noite desta quarta-feira, fica na Avenida Euclides da Cunha. No local, ninguém quis falar com a imprensa. De acordo com a polícia, a quadrilha chegou a assaltar mais de 100 estabelecimentos em menos de três meses. Em uma única noite, quatro farmácias foram assaltadas. A quadrilha tinha planos de estender a ação criminosa para outros lugares. Com o dinheiro do roubo, os assaltantes compraram dois carros usados. Os veículos foram apreendidos pela polícia. O delegado disse que outros membros da quadrilha ainda estão foragidos. A polícia já vinha investigando o grupo há mais de cinco meses. Infelizmente, um deles fugiu, mas nós já temos informações. Possivelmente, eles estarão sendo apresentados no dia de amanhã. Agora, o futebol. O time B do Bahia enfrenta logo mais às nove da noite o Botafogo da Paraíba, no estádio Almeidão, em Campina Grande. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato do Nordeste. O tricolor está com 18 pontos e ocupa a sexta colocação. O Bahia precisa de apenas dois pontos para se classificar para a próxima fase. Há cinco rodadas e sem vencer, a má fase do Vitória parece não ter fim. Depois de empatar com o Palmeiras, em um jogo que parecia fácil, a diretoria do clube anunciou a saída de Toninho Cecílio. O diretor de futebol, Carlito Arini, explicou a saída de Toninho Cecílio. O futebol é resultado, infelizmente não vieram os resultados, principalmente jogando em casa. Foram três empates seguidos e o futebol é assim. Cecílio assumiu o Vitória na primeira partida da Copa Sul-Americana contra o Palmeiras. Exatamente um mês depois, contra o mesmo adversário, ele deixa o time. Com resultados que só a numerologia explica. Foram três vitórias, três derrotas e três empates. Ontem, o único gol do Vitória veio dos pés de Elkson. No segundo tempo, Viafra falha e Tadeu empata. No final do jogo, abalado, Toninho Cecílio se irrita com a pergunta da repórter da TV Itapuã. Existe algum impasse em relação dos jogadores a você? Desculpe, mas é uma pergunta totalmente amadora, delicada. Em seguida, é agressivo. Você está dizendo que existe a possibilidade de os jogadores me sacanearem. Isso você está mexendo com o caráter dos homens dos jogadores que entraram no campo. Tem que tomar cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado com as observações que você faz. Estou te dando uma orientação. Com a saída de Toninho Cecílio, fica a pergunta. Quem vai assumir o comando do Vitória? A diretoria do clube já está em busca de um novo técnico. O nome mais cotado para a vaga é de um outro Toninho. Só que este, Toninho Cerezo. Ele já esteve aqui no Vitória em 99, quando levou o time à semifinal do Campeonato Brasileiro. Para a partida contra o Flamengo, quem assume é Ricardo Silva. Ele se apresentou na tarde desta quinta-feira, depois de 30 dias de férias. Esquecer no passado, sempre a vida é um novo dia. E isso tem que ser assim. A gente conversa foi, que eu talvez dirigi o time neste jogo, mas eu vou ser auxiliar. Para ficar bem informado sobre o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o nosso portal R7 no r7.com. O Bahia Record termina aqui. Assista agora o Jornal da Record. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você. Boa noite. Até amanhã. E aí